Galera, nós estamos aqui no showroom da Gigabyte, na CES 2018, e eu tenho aqui do meu lado um lançamento da empresa, o que eles têm chamado aqui de a próxima geração de placas-mãe da AMD. Eles se recusam a me dizer qual é o chipset, mas não é difícil adivinhar. Se estamos falando da próxima geração, baseada na micro-arquitetura Zen Plus, aquele refresh da linha Zen, eu tenho aqui do meu lado, muito provavelmente, uma X470, um novo chipset aí para esses processadores Zen+. Eles estão aí com o modelo mais reforçado, com mais recursos. A própria Gigabyte nos falou aqui que, enquanto na primeira geração eles tinham placas um pouco menos completas, agora, com o Zen Plus, eles estão investindo em modelos mais robustos. Então, nós temos aqui uma Oros Gaming 7 com Wi-Fi integrado. Então, você já vê que no cantinho aqui, nós temos já conexão para as antenas, para você ter Wi-Fi, já é um modelo mais completo. Percebe que nós temos aqui o que eles chamam de IOShield, nós temos aqui já o espelhinho ali de trás da placa-mãe, já integrado na própria placa-mãe, dá um acabamento muito mais bonito, e eu sempre esqueço de pôr esse espelhinho, então eu gosto quando ele vem integrado, você já deve ter visto em vídeos do Adrenson aqui faltando. E ele é também integrado com um backplate aqui na parte de trás, no Gigabyte, principalmente em alguns sistemas em que essa parte aparece um pouco, do outro lado do gabinete, então você dá um acabamento mais bonito. Eles não continuaram aqui embaixo, dizendo que essa área aparece muito menos, e também porque tem que cuidar para não tocar com metal algumas coisas que você não deve aqui embaixo. Outras coisas, então, dessa placa, vocês veem que nós temos duas entradas para conexões M.2, SSDs aqui entre os slots PCI, é uma placa que vai ter áudio integrado, vai ter LEDs RGB, e principalmente eles investiram aqui na parte do resfriamento em torno aqui do processador e dos componentes responsáveis pela alimentação. Então nós temos aí um heatpipe de 6mm, nós temos todo um sistema de resfriamento aqui em torno do processador e da parte de alimentação do processador, e além de um conector aqui de 8 pinos, nós temos um conector adicional de 4 pinos, que é para dar aí uma alimentação extra e uma margem melhor de desempenho para quem quiser aí elevar mais os clocks, quer ter uma margem de alimentação maior, você garante que nenhum dos componentes aí da parte de alimentação do processador vai ficar devendo desempenho para você empurrar a performance do seu processador Ryzen. É um chipset X470, então, segundo a AMD, essas placas chegam em abril no mercado brasileiro, no mercado internacional e não sei quando ainda no mercado brasileiro, e elas trazem aí alguns aprimoramentos para explorar mais da performance dos processadores baseados em Zen+, o Zen+, mas não é obrigatório. Então se você tem uma placa da série 300 aí, uma B350, uma X370, você deve só esperar para um update de BIOS e sua placa-mãe passa a ser compatível com o processador Zen+. E o contrário também é válido, nós temos um soquete AM4 aqui, essa placa é compatível com processadores da primeira geração Zen 1700, 1600, 1800X, você pode colocar um processador da primeira geração numa placa dessa segunda geração aí, desse refresh do Zen, tudo funciona, é bem mais legal que em outras empresas. E mais detalhes sobre ela aqui, nós tivemos um papo aqui com o pessoal da Gigabyte, e eles estão bastante preocupados, tanto a AMD quanto a própria Gigabyte, estão focados em trabalhar a questão de memórias, o Zen Plus deve ter latências menores, deve ter frequências mais altas, deve ter mais desempenho de memória, é uma coisa que foi um ponto negativo da arquitetura Zen, que eles estão de olho na Zen 2, na Zen+, e nós temos aqui, segundo a Gigabyte, um trabalho maior em testar com frequências mais altas. Então aconteceu muito na primeira geração do Zen, principalmente até começarem a sair mais updates, de você não conseguir atingir a frequência máxima das memórias, principalmente o pessoal focava muito em 3.200 e nem sempre você conseguia atingir 3.200. Segundo a Gigabyte, o foco deles aqui é trabalhar em demonstrações experimentais em 4.000 MHz com essa placa, o que quer dizer que muito provavelmente mais lá para baixo, 3.600 e 3.200 vai ser mais tranquilo. Chega de ficar procurando qual é o chip que está sendo usado na memória RAM para ver se é compatível com a frequência e é compatível com a sua placa. Essa próxima geração aí de placas X470, eles vão focar bastante aí em garantir que mais memórias sejam compatíveis com frequências mais altas. Galera, então essa aqui é a placa da próxima geração da AMD que não pode ser nomeada pela Gigabyte, mas eu digo para vocês, essa aqui é uma X470 que está na minha mão para mais vídeos aqui da Gigabyte. Vocês viram que tem muita coisa aqui atrás de mim? Nós vamos fazer mais vídeos aqui no show, um deles vamos mostrar modelos de placa-mãe, placas de vídeo, coisas que estão vindo para o mercado brasileiro. É só dar uma olhada no canal que se não está no ar, deve estar em edição e daqui a pouco vai ao ar. E também, é claro, tudo que a gente descobrir aqui de legal de hardware na CES, a gente vai colocar no ar e coisas de gadgets que vocês veem lá no Mundo Conectado. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho